Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não vou jogar street poker, nem brincar de médico. Oi, Wendy. E se sua língua chegar perto da minha boca, eu dou uma nela. Mas eu disse, da última vez foi só um acidente. Tá legal, e da antepenúltima. Ah, e foi de propósito. Olá, Wendy. Oi. Quero que conheça minha noiva, esta é Denise. Muito prazer. O prazer é meu. Ainda se lembra de onde estão as coisas? Ah, geladeira, telefone, TV, tá tudo bem. Bom, não vamos demorar mais do que uma ou duas horas. Ah, tá. E pra ele, nada de gibis até estudar violino. Não se preocupe com nada, Sr. Dorothy. Tá tudo sob controle. Certo? Tudo bem. Tchauzinho. Até mais. Tchau. Bom, garoto, faça o que quiser. É, só não brinque com fósforos. Wendy, eu quero falar uma coisa com você. Todd, escuta aqui. Por mais que me implore, eu não vou dar banho em você. Não, não é sobre isso. É sobre a Denise. Ah, é. Então, como é que vocês estão se dando? Ela é um monstro. Eu entendo bem. Foi assim que eu me senti com a minha madraça também, mas sabe só você... Não, eu quero dizer que ela é mesmo um monstro, com garras e patas, e ela tem um rabo. Tonto. Olha, acho que você anda além dos gibis demais. Eu acho que ela é um tropopkin. Eles vivem na queda das cascatas, e é pra lá que ela quer nos levar. Todd, olha, você tá bravo porque ela quer que você mude. É só isso. Isso não tem nada a ver. Oi. E aí, gatinha? Casa legal. Oi. Os pais deles saíram. A TV é por ali. Legal. E aí, baixinha? Ele é uma gracinha, hein? Qual o seu nome? Ah, ele não fala ainda. O que é isso? Meu namorado. Bom, e desde quando você tem namorado? Desde quando é da sua conta. Ah, o que ele tem que eu não tenho? Bom, pra começo de conversa, ele já passou da puberdade. E ele é músico. Bom, eu toco violino. Muco tem seu próprio conjunto. Muco? É, e o conjunto se chama excreções corporais. E o nome dele é Muco. Qual o problema com o Muco? Nada. Nada, ele deve beijar muito bem. Hum, ele beija muito bem. Nada, nada, o que ele deve beijar. O Andy, eu preciso falar com você. Não dá pra esperar. Não pode fazer isso na sua casa. Meus pais não deixam o Muco entrar em casa. Que surpresa. Ah, tá bom. Tá legal. Qual é o problema, baixinho? Ele acha que a madrasta é um monstro. É mesmo? Legal. A minha também. Não, mas ela grunha, come ossos e caça corredores. Quer saber? Eu acho que ela deve ser um cachorro. Os cachorros gostam de coisas assim. Não, ela é um tropopkin. E o pior é que meu pai vai se casar com... Não, mas eu sei.